O gestor da educação E a gente precisa ter muita clareza disso Ele é um agente público Ele é um agente do estado E como agente público E como agente do estado Ele é investido na função de gestor Exatamente por ele ser um agente político Por ele ter posição política Aqui no meu estado Eu tive algumas oportunidades De atuar como gestor Atuei como gestor Na Universidade Federal de Sergipe Algumas vezes Atuei como gestor Fora da universidade Tanto na prefeitura de Aracaju Como no governo do estado No governo do estado de Sergipe Agora entre 2015 e 2018 Eu fui secretário estadual De educação E na prefeitura de Aracaju Na década de 80 e 90 Eu fui duas vezes Uma vez na década de 90 Outra na década de 80 Secretário municipal de educação E na universidade Exercia algumas vezes Funções de gestor O que é que me fez gestor? O que me fez gestor Foram posições políticas Dentro da universidade Foi o fato De eu haver sido escolhido Pelos meus pares Em função de um dado grupo Que pensava politicamente A universidade por um caminho Está exercendo o poder Não fora isso O gestor seria outro E as ideias Que ele implementaria Seriam outras Diferentes das minhas Não há problema nenhum Que seja assim Isso é bom que seja assim Isso é democrático Que seja assim E mesmo quando não é democrático Nos momentos de ditadura Por exemplo Aqueles que assumem gestão E não é o meu caso Eu sempre assumi gestão Nos períodos de exercício De regras democráticas Mas nos períodos de ditadura Os que assumiram funções de gestor Assumiram porque Dentro daquele grupo Que exercia o poder Ele pensava De uma dada maneira Afinado com os fundamentos Com os princípios Daquele período ditatorial E por isso Ele assumiu Para implementar reformas Esse é o ponto de partida A sociedade Ela é feita De projetos Ela é formada Por pessoas Que defendem ideias E essas ideias São diferentes E no campo específico Da atividade política No campo democrático As pessoas Fazem seus embates Fazem os enfrentamentos E alguns grupos Conquistam o poder E assumem o poder Para implementar Seus projetos Que são compatíveis Com as ideias Que defendem Ora O conjunto de ideias Defendidas Na primeira república É porque Quando a gente Quando passa Na história Quando a gente olha Normalmente A gente tende A história é fantástica Por isso Ela tende a purificar Os homens Contaminamos As pessoas dos pecados Aquilo que fica registrado Na história do poder São apenas as coisas boas Que o indivíduo fez Normalmente as vilanias Vão para baixo do tapete Mas o exercício A luta pelo poder Faz com que todos Pratiquem vilanias Não estou falando aqui De desonestidades Nem de nada disso Estou falando de coisas Que são próprias Do embate político São próprias Do enfrentamento político E essas coisas Elas vão Sendo guardadas Embaixo do tapete Quando a gente fala Vargas fez as reformas Etc 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 A gente esquece Muitas vezes Que Vargas Deu um golpe de estado Depois o presidente Que exercia o poder Constitucionalmente Que era o Austin Luiz Impediu A posse Do presidente Que havia sido Constitucionalmente eleito E derrotado O próprio Vargas Impediu a posse De Júlio Prestes A gente esquece Disso na história Com a medida Que o tempo passa E passa a encarar Isso com naturalidade Mas não há nada De natural Nós estamos falando De um embate De luta pelo poder E os projetos Que são implementados São projetos Que refletem O exercício Desse poder Claro que nós Estamos falando De uma sociedade De um estado Que é o estado Burguês Brasileiro Eu penso Que isso já está dado Como princípio E fundamento Da organização Desse modelo De estado Então Eu penso Que eu não preciso Estar chovendo No molhado Por exemplo Olha Defendia o projeto Burguês Capitalista Não Isso é um elemento É da natureza Deste estado Não houve Nenhum processo De estabelecimento De uma revolução Que levasse o Brasil A se organizar Sobre um outro Modo de produção Que não este Na verdade Há dentro Desse modelo De estado Um conjunto De visões De como organizar Esse estado E O conjunto Que vence A visão Que vence A visão Do vencedor É a que se estabelece E é com ela Que ele faz As suas reformas É com as suas crenças Que ele faz As suas reformas Por exemplo A primeira república Quando faz a reforma Para mim A reforma Mais essencial Que houve No século XX É a reforma Que vem lá Do final Do século XIX Do princípio Da república De organização De organização Da escola primária Pública De organização Dos grupos Escolares O grupo escolar É o grande modelo De escola primária Pública Que é um avanço Extraordinário E um passo Um passo civilizatório Extraordinário Que o Brasil dá Sob inspiração Norte-americana Foram pedagogos Protestantes Norte-americanos Que vieram Inicialmente Para organizar O Mackenzie Que serviram Aos governantes Primeiro De São Paulo No início Da república A Rodrigues Doria E outros Que governaram O próprio O Auston Luiz Que governaram São Paulo Na primeira república Para organizar O modelo De escola primária Que se organizou No Brasil E que se disseminou Depois Sob a forma De grupos escolares E que foi O modelo De escola Que vigorou No Brasil Durante toda A primeira metade Do século XX Essa pra mim Foi a reforma Mais essencial Que nós fizemos Porque até Até a chegada Desse modelo Pedagógico Protestante Que os norte-americanos Trouxeram O Brasil Funcionava A sua escola De primeiras letras Funcionava Sob o regime De aulas Que eram Aulas individuais Autônomas Cada professor Era em si Uma escola E não havia A seriação O ensino seriado É uma contribuição Efetivamente republicana Incorporada A partir Do modelo Pedagogia Que os protestantes Trouxeram Ora O que é que Estava por trás Disso? Estava por trás Coisas muito importantes A crença No modelo Civilizatório A crença Na organização De um estado Que ia servir Para disciplinar Uma dada economia Mas que Foi essencial Para que Se fizesse A educação Do povo E o povo Brasileiro Tivesse acesso A escola E pudesse Avançar Nos estudos Porque No modelo Anterior Esse avanço Era dado Para as famílias Mais abastadas Que podiam Contratar E colocar Nas suas fazendas E nas suas Casas urbanas Preceptoras Para cuidar De seus filhos Para cuidar Da educação Dos seus filhos E encaminhá-los Aos ginásios E depois Encaminhá-los Às faculdades Que existiam Quando nós falamos Da reforma De Francisco Campos Da criação Do Ministério Da Educação O que é que está Em jogo? Está em jogo Um modelo De estado Uma crença No estado Racional Na racionalidade Do estado Que estava Querendo Descontaminar A sociedade Daquilo que era Visto como um vício A política E toda vez Que a sociedade Vê a política Como um vício Eivado De pecados Eu particularmente Me preocupo muito Porque o que a história Mostra É que os exemplos E os resultados Que nós tivemos Nessas oportunidades Não foram os melhores Este momento Que nós estamos Vendo hoje Desse ponto de vista Da história Me preocupa Porque Nós estamos Fazendo um debate Conduzindo um debate No qual a política É sempre o campo Dos vícios O campo Dos escândalos O campo Das paixões Isso faz com que A gente Não perceba Os vícios Os escândalos E as paixões Dos que estão Exercendo o poder Em nome da crítica Ao modelo Da política Então eu penso Nós fizemos Muitos avanços E eu espero Que a gente Continue a fazê-los Porque eu acho Que a gente Só vê os avanços Quando a gente Perde O ambiente Nos quais Esses avanços Que a gente Muitas vezes Contestava Ocorre Eu li Certa feita Um livro A propósito Da última Ditadura Militar Do Brasil Sobre a Política Pernambucana É um livro Chamado O Tempo De Arraes E o Contratempo De Março E aí O que é que O autor Discute É um cientista Político Que discute O que era A oposição A Miguel Arraes Quando Miguel Arraes Governava Pernambuco Antes da Ditadura Militar E o que é que Representou Para Pernambuco A deposição De Miguel Arraes É o que ele chama De contratempo De Março Ele está se referindo Ao Março De 64 E naquele momento Vários grupos Mais duros Digamos assim A esquerda Que contestavam A Arraes Puderam perceber Como foi ruim Perder a Arraes Como foi ruim Perder Aquilos Que eles chamavam Os equívocos E o populismo De Miguel Arraes Como era importante Para a sociedade Pernambucana O populismo E os equívocos De Miguel Arraes E que A sociedade Pernambucana Boa parte dela Só pôde perceber Depois que Em Março Os militares Tomaram o poder E depuseram Arraes Sergipe viveu Coisas parecidas Com o governador Seixas Dória Que foi preso Aqui E frequentou A mesma prisão De Miguel Arraes Foi companheiro De Sela De Miguel Arraes Em Fernando De Noronha Todos os projetos Todas as reformas Têm pretensões De projeto político Que estão por trás Mas Podem representar Em si Avanços extraordinários Eu entendo Essas últimas reformas A Da lei de diretrizes E bases Que nós tivemos A primeira Em 9.394 A legislação Complementar Que veio depois Os planos Nacionais E estaduais De educação Que nós tivemos O fundo De desenvolvimento Do ensino fundamental Depois o fundo De desenvolvimento De educação básica Que felizmente E este ano Nós conseguimos Transformar em permanente Todas essas coisas Como conquistas Que a sociedade brasileira Obteve E que a gente espera Que não represente Um retrocesso Em termos de reforma Nesse momento difícil Que o Brasil está vivendo O Brasil está vivendo